Olá, você que curte o canal Tudo Sobre Chakra, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso canal, obrigado por acompanhar nossos vídeos. Esta semana aqui a gente tem dois marcos importantes, a gente atingiu aqui no canal a marca de 5.500 inscritos, graças a Deus. E a vocês, obrigado pela audiência, né? E essa semana também eu estou dando como concluída, na data de ontem, dia 10 de julho de 2020, estou dando como concluída a casa da chácara. Ela já está pintada, né? Por dentro e por fora, já está colocado o vidro. Tem duas coisas que estão faltando apenas, que eu até estou deixando para depois, por conta desse período que a gente está vivendo, que é a colocação das tomadas, interruptores, chuveiros e aquecedores, e a colocação também das torneiras e saída de esgoto. Então isso aí eu mesmo vou fazer, então depende do pedreiro. E então eu estou dando como concluída a casa, tá? Ela já está toda, né? Revocada, pintada, azulejada, com piso, com porta, já tem água, já tem eletricidade, já tem conexão de esgoto através da fossa. Então está concluída. Agora, na segunda-feira, dia 13, a gente vai partir para a parte externa. Já comprei os materiais, né? Comprei lá os tijolos, os balaústres, ferro, cimento, cal, né? Então será iniciado aí o muro de balaústres ali na varanda. Então eu estou considerando como o início de uma nova etapa. Então, graças a Deus, essa casa evoluiu aí ao longo de vários anos, né? A gente comprou o terreno lá em 2014, na região ali da Cuesta de Pardinho, na Cuesta de Botucatu, Pardinho, né? Uma região ali muito promissora no ecoturismo. É uma região muito boa, um clima agradável. No inverno é bem frio, né? Clima de serra, né? Então é um clima bem agradável. Tanto é que a cidade de Botucatu, ela é... O nome Botucatu é considerado, na tradução do tupi-guarani, como bons ares, né? Então é uma região ali que tem realmente essa fama aí dos bons ares. Então a gente começou lá a obra em 2016, que é quando eu comprei os primeiros materiais. Mas realmente o mão na massa começou em 2017, com o alicerce, o baldrame, as paredes, laje e o telhado, né? Que foi um arranque muito grande que a gente deu em 2017. Depois dos outros anos a gente foi fazendo também, com um pouco mais de calma, de acordo com as possibilidades, né? E a gente não parou, isso que foi importante, né? Então 17, 18, 19, 20. Então praticamente aí 3 anos e meio de obras, né? De ritmos aí um pouco diferentes, né? 2017 mais acelerado, 18 menos, 19 acelerando de novo. E 20 a parte aí de acabamentos aí. Então graças a Deus concluída a casa, né? Teve etapas difíceis, teve etapas aí que demandou bastante negociação. Processos aí de negociação, de compras, de obtenção de desconto, de escolha de materiais, né? De escolha de bons preços e bons materiais. Ali está tudo sendo feito de uma forma simples, rústica, mas com material, assim, não tão caro, mas de qualidade, né? Porque é uma casa de chácara, né? Fica realmente ali no meio da terra, da poeira, né? Então a gente tem a consciência de que a gente precisa usar um pouco materiais um pouco mais rústicos ali. Então esse é o grande marco da semana. E agora a gente está partindo para etapas externas. E essas etapas externas tem outras coisas por fazer, mas aos poucos a gente vai fazendo. E a gente vai chegando lá, graças a Deus. Então, algumas imagens eu vou compartilhar aqui no final agora do vídeo. Então obrigado por acompanhar nosso canal. Obrigado aí por torcer pela gente, né? Obrigado pelos elogios que eu tenho recebido aqui no canal, pelos comentários. Pelas várias dicas que eu recebi também aqui no canal. Muita coisa eu estou aprendendo aqui. E além da construção, a gente está evoluindo aí com o nosso pomar e com as partes externas ali, da grama, do gramado, do balanço, né? Que a gente foi adquirindo ao longo desse tempo também. Então obrigado, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.